Bom dia amigos do canal, tudo bem? Eu estou numa loja pet, vim comprar a ração da Zara e me deparei com isso aqui ó, é Elcanuba, Elcanuba é uma marca de ração, agora olha a iniciativa que os caras tiveram, olha só, eu tinha que gravar isso pra vocês, a grande iniciativa da Elcanuba, é isso aqui ó, olha o que eles fizeram, eles colocaram as ações, a ração né, a ração exposta do lado de fora, ou seja, você consegue ver o tamanho da ração, o que que acontece? Você pega aqui essa ração, você não tem como saber o tamanho né, da ração, então essa iniciativa foi muito boa, muito boa, inclusive eu mesmo, por experiência, já comprei ração errada, porque não tinha como saber o tamanho, agora aqui não ó, raça média, raça pequena e assim você consegue saber a ração que você está comprando, está com mais certeza né, pelo tamanho né, olha essa iniciativa muito legal hein, é o Elcanuba, é isso aí, quando tem ideias boas, iniciativa boa, tem que ser mostrada, valeu, um abraço, um beijo no coração.